Ter você me faz tão bem É dom de Deus te amar Cuidar de ti me faz feliz É sempre ver o sol brilhar Tornarmos um Não só pensar Sem precisar Falar Sentir a dor É não deixar A lágrima rolar Mas seguimos juntas Na mesma direção E se a tempestade Me fizer soltar A tua mão Querido É hora de voltar aos braços do Pai Daquele que nos uniu Mas seguimos juntos Na mesma direção E se a tempestade Se a tempestade Me fizer soltar Me fizer soltar A tua mão Querida Querido É hora de voltar aos braços do Pai Daquele que nos uniu Daquele que nos uniu Voltar aos braços do Pai Daquele que nos uniu Voltar aos braços do Pai Daquele que nos uniu Voltar aos braços do Pai